Com certeza. É uma coisa que eu quero, mas eu deixo isso para o Vasco e para o Benfica. Já deixei bem claro que eu quero ficar aqui, que eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de viver o Vasco. Mas é a negociação entre Vasco e Benfica. Se dependesse só de mim, com certeza eu ficaria. Mas não depende só de mim, depende do Vasco, depende do Benfica. É lógico que cada jogo que eu entro dentro de campo, eu tento mostrar tudo aquilo para os diretores aqui do Vasco, para o presidente, para as pessoas que confiarem em mim. Para que eu fique, para que eles apostem em mim, para que eu fique aqui, para que eles também tenham respaldo para conversar com o Benfica e com certeza fazer uma definição disso aí.